Olá, seja bem-vindo a esse canal, o canal Felipe Brito Oficial. Hoje eu pedi reforço aqui, vamos falar sobre o relatório, o novo relatório do 14º salário que está ficando pronto. O doutor Sandro Lúcio está aqui comigo, a gente vai expor tudo o que está acontecendo. Hoje, quem não tiver paciência, não tiver... Hoje é tom de indignação mesmo, tá? A gente tem... Vamos trabalhar forte agora. Reta final, doutor Sandro, para o 14º salário, mês de junho, mês decisivo, é isso? Com certeza, com certeza, Felipe. Felipe, prazerzão estar aqui no seu canal contigo. A questão é a seguinte, vai ter recesso. Diferente de qualquer trabalhador brasileiro, os deputados não têm só 30 dias de férias, não. Tem recesso no meio do ano, tem recesso no final de ano. As comissões só voltaram a trabalhar depois de três meses que o ano já estava rodando. Vai ter um mês só de comissões, dois meses. Aí eles param de novo. E a gente tem que mobilizar. Se a gente não mobilizar, vai ficar tudo parado de novo. E aí, o sonho do 14º fica cada vez mais difícil. É ano eleitoral. E ano eleitoral, você acha que eles vão querer trabalhar depois que voltar de excesso? Não, é só campanha eleitoral, é só pra ganhar seu voto. Então, Felipe falou e eu assino embaixo. Aqui já é com um tom de indignação. Aqui já é com um tom de... A gente quer fiscalizar e a gente quer saber o que está acontecendo. Pessoal, eu vou pedir. A gente já vai passar informações aqui sobre o 14º salário, sobre o novo relatório. E aí, teve mudança, não teve? Vai diminuir o valor, não vai? A gente vai discutir isso aqui, tá? Então, eu já vou pedir pra você que não é inscrito no canal. Já clica aí, tem um botão vermelho. Se ele estiver vermelho, é que você não está inscrito no canal. Se inscreve aí nesse botão vermelho. Quando você se inscrever, tem um sininho. Clica ali no sininho e coloca em todas. Só assim você vai receber todas as notificações. E também, eu quero te conhecer. Comenta aqui seu nome, cidade de onde você está falando. E se você acredita no 14º salário, comenta aqui. Eu acredito no 14º salário. Também visite lá o canal do Dr. Sandro Lúcio, tá? Um canal muito bom também, eu indico. Vai lá, se inscreve no canal dele. Se inscreve aqui. Daqui a pouco você vai lá. Deixa acabar o vídeo. Se inscreve lá também. Tem matéria. Você vai vir aqui, vai assistir. Daqui a pouquinho eu vou aparecer no canal dele também. A gente vai aproveitar e já vai fazer duas gravações. Então assiste aqui. Depois assiste lá no canal do Dr. Sandro. Doutor, vamos lá. Vamos lá. Cara, eu estou preocupado. Mudança no 14º. Você falou com o Arthur Maia também, né? Sobre o 14º salário. Você está em contato direto com o presidente da CCJ. Qual é a... O que você está sentindo aí? Terá mudança no 14º salário? Pode ser mudado o 14º salário? Reduzir valor? O que você acha? Vamos lá. A gente tem que entender que agora a gente está numa comissão que ela só tem uma função. Definir se o 14º é constitucional ou não é constitucional. E aí se nomeia um relator, Felipe. O relator é o advogado de defesa ou de acusação do projeto. Então, se o relator que pegasse o projeto entendesse que o 14º era inconstitucional, ele ia fazer um relatório pedindo o cancelamento do 14º. Daí a grande importância do Ricardo Silva ter feito o relatório. A gente trabalhou a quatro mãos. O relatório ficou muito bem redigido, Felipe. O relatório ficou perfeito. A fundamentação bem assertiva em cima do artigo 3º, inciso 3º da Constituição Federal é constitucional, é plausível. E quem define isso, quem faz essa defesa é o relator. E o relator já disse que é. Então não cabe nem questionamento aqui de quem não tem competência para isso, Felipe. Vamos começar aqui. A grande questão, podemos mudar valores? Olha, Felipe, não é a função da CCJ. Poderia, se houver um consenso dos membros. Por exemplo, se o governo tivesse nos procurado, dialogado e pedido para a gente fazer um acerto, para passar os valores lá, dava para ser feito. Dava para ser feito. Mas, sem essa mudança, o relator sozinho assumir a responsabilidade de mudar o relatório, isso não dá para acontecer. Isso não é possível. Então, não dá para mudar valores dentro da CCJ, a não ser que seja um acordo costurado com os votantes ali. É muito arriscado um relator mudar valores dentro da CCJ, porque não é a função dela. A função dela, Felipe, é dizer se é constitucional ou não. Então, fizeram uma cachorrada aí, você sabe, né? Mas eu vou falar daqui a pouco. Vamos esperar você me perguntar sobre isso. Então, já foi... Estão querendo modificar algo que já foi aprovado na CFT. Tem gente que nem sabe o que é CFT. Pula esse assunto aí, né? Pula isso. Fiquei assustado com um deputado como aquele, com a presença que ele tem, a gente não vai expor aqui, não saber o que é CFT. Mas, tudo bem, né? Eu acho que ter qualquer aposentado aqui, você que está nos assistindo, você sabe o que é CFT? Comenta aqui embaixo, você. Coloca. Eu tenho certeza que o aposentado vai saber e essa pessoa não saber o que é CFT. É complicado. E eu te digo mais, Felipe. Falando de CFT, valores da CFT, aquela competência lá é soberana. O que isso quer dizer? O que a Comissão de Finanças e Tributação decidiu sobre valores de pagamento é só dela. Ninguém pode questionar. Depois que a CFT já falou, ó, tem dinheiro, é plausível. Ninguém pode questionar depois fonte de custeio, tá? É o que eu te falo. A CFT fala de dinheiro. A CCJ fala de constituição. Então, cada macaco... Já vamos ir direto ao ponto. E o que você está achando dessa mudança aí? Essa forçação aí de querer mudar o relatório. Tem influência do governo nisso? Tem. Arthur Lira? Tem. O que você acha? Tem, tem sim. Eu não tenho dúvidas que tem responsabilidade do Arthur Lira em cima disso, pressão do Arthur Lira. A gente conversou com o Arthur Maia já. O Arthur Maia é favorável. Já gravou vídeos com a gente falando que era favorável. Está recebendo pressão. Eu não tenho dúvidas disso. Não tenho dúvidas. Só que assim, a gente tem que estar ciente do que está acontecendo. A gente está aqui para esclarecer a verdade para o aposentado que está assistindo a gente, Felipe. A grande questão é não subestime a força dos aposentados. Não subestime a força de 35 milhões de brasileiros. Isso é muito mais forte do que a presidência da Câmara. Isso é muito mais forte até do que o presidente da República. E eu falo que o próprio presidente da República está subestimando isso aí. Está subestimando a força do aposentado. O que é o meu ponto aqui de vista? Felipe, vamos lá. Dá para dialogar. O próprio presidente da CCJ falou que não caberia a ele definir se pauta ou não e que ele atenderia todos os partidos. Independentemente se fosse de direita ou de esquerda, ele seria bem democrático. Eu acredito que ele tem que cumprir isso. O que é a minha preocupação agora, Felipe? A minha preocupação é no sentido de que caso o presidente da CCJ não paute por esses dias, a gente vai entrar em recesso. E aí a gente perdeu a briga por esse ano. Essa é a minha única preocupação. Só que assim, o relator é o Ricardo Silva. E ele hoje, na pessoa de relator, ele pode inclusive fazer denúncia sobre o projeto. Ele pode questionar o fato do projeto estar sendo protelado. Ele pode questionar. Ele pode chamar para a briga. E ele pode apontar o dedo. Falar quem é que está segurando, quem é que está atrapalhando o projeto. E a gente sabe que tem potencial para isso. O décimo quarto, Felipe, é um sonho que a gente tem que pode se tornar real. Mas ninguém nunca prometeu que vai sair. E assim, da mesma forma, quando você fala, garante que vai sair, que vai até cancelar canal, se não sair, eu quero ver se vai cancelar mesmo. Entendeu? Se sair, eu quero ver se vai cancelar mesmo. Teve gente aí, Felipe, você não sabe, falou que se sair o décimo quarto, cancela o canal. Seria uma utilidade pública, né? Alguns cancelarem canal mesmo. Mas a grande questão é, esse cara que fala que não vai sair, está mentindo. Quem fala que não vai sair, com certeza, também está mentindo. Agora, uma coisa a gente pode confirmar. A gente vai brigar. E a gente não tem medo de briga, não. A gente vai para cima e a gente vai enfrentar até o final. Porque, será que querem desencorajar a gente? Cara, olha só o décimo quarto salário que eu falo, gente. Você que está assistindo agora, é só um dos projetos. Igual o nosso, só nesse ano de 2020, foram mais de 4 mil projetos não aprovados. 4 mil projetos que nem saíram do lugar. Nosso projeto já pode... Se essa pessoa tem palavra, ela já pode até cancelar o canal dela a partir de agora. Porque ela já foi aprovada em duas comissões. Eu quero ver. Está lá o projeto aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, aprovado na CFT e pode ser aprovado na CCJ. Então, ela já tem duas aprovações. Isso já é muita coisa. Olha, desde a Constituinte, salvo engano, desde 88, né, Constituinte? Sim. Desde 88. Olha só, no mínimo teve mais de 100 mil projetos. Você sabe quantos projetos devem ter aprovado? Quantos projetos viraram lei? Milhares. Mas de 100 mil foram poucos. Sim. 1%. Então, quem avançou igual ao 14º salário? 1%. Nós já somos esse 1% aí que conseguiu vitórias. Entendeu? Foram mais de 100 mil projetos protocolados. Muito mais de 100 mil projetos. Nós estamos naquele 1% diferenciado. Então, nós já somos vencedores. As pessoas ainda não entenderam ainda que já vencemos, já estamos avançando e a pessoa está no passado. Enquanto o 14º está rodando, nós já aprovamos a margem de 5%. Nós já criamos a bancada do aposentado na Câmara. Nós estamos mudando o nome da Comissão de Defesa da Pessoa Idosa para Defesa da Pessoa Idosa Aposentada e Pensionista. E a pessoa está parada em um projeto nosso. Só que a nossa vitória, a nossa luta é muito maior. É um projeto nosso. Então, esquece isso. Vamos para cima porque nós já estamos, como diz o Bruno Henrique aqui no Rio de Janeiro, já estamos em outro patamar. A gente já está em outro nível. Então, isso aí fica para trás porque o 14º salário é só um projeto nosso. E o aposentado é bobo. Ele sabe disso. Ele sabe disso. O aposentado, aquele que nos acompanha desde o começo, que acompanhou a criação do quarteto, o quarteto crescer. A gente pode dizer, Felipe, que a gente é criador aposentado. Eles viram o quarteto nascer, crescer, evoluir. E hoje eles sabem. Então, é por isso que eles tratam a gente como filhos, Felipe. E aqui no meu canal não é seu canal, cara. É o nosso canal. O canal é dele. É o canal do aposentado. O nosso canal é eles que escolheram a gente. Falar assim, vocês vão me representar. Se não fossem eles, eu vou ser bem sincero e honesto. Minha família fica, Felipe, por que você vai se candidatar? Você é louco. Não vai. Você não precisa disso. Ela fala, não sou eu. Eles que estão querendo que eu vá. Eles querem me colocar lá. Eles querem que eu represente eles. Eles querem que o santo represente eles. Então, eu vou. Agora, falar assim, caraca, estou animadão, hein? Vou mudar de vida. Não. Eu vou ter que ter segurança. Eu vou privar da minha liberdade. Eu estou pensando. Entendeu? Você acha que eu não... Nossa, vou ganhar. Vou ser feliz, caramba. Não. Minha vida vai ser dura. Minha vida não vai ser como antes. Realmente. Eu vou ter uma vida muito dura. Hoje a minha vida é muito tranquila. Hoje a minha vida é muito tranquila. Eu tenho uma paz voando na rua. Bora. De deputado. Se eu ganhar. Cara, é complicado, né, Sandro? Então, gente, daqui a pouquinho tem mais vídeo aí. Acompanha aí o nosso canal. A gente vai trazer informações, mais informações do 14º para vocês. Deixar essa livezinha aqui bem curtinha para vocês, para vocês compartilharem, para vocês mandarem para o máximo de pessoas, tá bom? Beijo. Obrigado, Sandro. Valeu, meu amigo. Obrigado. Obrigado a todos. Inscreva-se no canal que o canal...